Mais uma vez Gostaria de dizer a todos que tem CD pra vender Caixa ali da livraria Por apenas R$19,90 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 Grafado pelo Lucas A gente não vai ter preço isso aí, não Não vai ter preço isso aí, não Não vai ter preço Pirem da cabeça porque ela não apareceu Joguei fora tudo que ela me deu Mas agora eu sinto um vazio que tá me matando Uma foca enfiada em meu peito me rasgando Liguei várias vezes, mas ela não me acendeu Pandei várias cartas, mas ela não respondeu Fui na casa dela, quando entro vejo ela com outro Me senti muito mais sujo com um reto desgosto Sei que fiquei por muito tempo enlouquecido Mas sente falta do teu corpo aquecido Sei que você também não esqueceu de mim Nosso pessoal não vai ter fim Pirem da cabeça porque ela não apareceu Joguei fora tudo que ela me deu Mas agora sinto um vazio que tá me matando Uma foca enfiada no meu peito me rasgando Sei que fiquei por muito tempo enlouquecido Mas sente falta do teu corpo aquecido Sei que você também não esqueceu de mim Nosso intenção não vai ter fim Música Ideia toda Música 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 Música